Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado, geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente, elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. é que quando fisicamente se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas, uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso. Nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa, essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como Ananda ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de Ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar. Isso não te liberta. porque isso não é Ananda. Isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer. Por favor, veja isso. Apenas aquele que está constantemente disposto a morrer a cada momento da sua vida, apenas aquele irá conhecer a vida. Por quê? Se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra. Esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. A queda é a parada. Nunca é a queda. É sempre a parada que te machuca, não é? As secreções da pineal, na terminologia iógica, é chamada de amruta, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e belo. não é a sexualidade que a limita, mas a identificação excessiva com a fisicalidade que a limita. Se você faz dela algo muito grande, você se tornará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse, Ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você. Mas o homem perguntou, Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual? Então, o médico perguntou, pensando sobre ela ou sonhando com ela? Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer, para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender, que aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. é uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo, de qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sádanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extaziantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque, quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrosia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba, então, ambrosia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você é extremamente, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas apenas estar com elas. somente agora, você é verdadeiramente capaz de amar. do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. eu te amo significa acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. não é? É como, você sabe, ali babá e os 40, abra-te sésamo, significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira, tocá-las com isso, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e de repente suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. é simplesmente porque as pessoas são tão... porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar, você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. sua espiritualidade será perturbada. Eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vende um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar. se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de seis anos chegou em casa da escola um dia e perguntou a mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse, uma cegonha te entregou? Ela disse, tudo bem. Ela anotou. mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também? Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou? Então, a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então, a mãe se sentiu desconfortável. Ela terminou de cozinhar e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então, a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então, a garota tinha escrito, por três gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim, isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo, isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Porque, afinal de contas, você é uma quantidade limitada de energia, não é? Veja, é como se... eu digo a você para parar, você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente porque, qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado a outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim. Que se você sentar assim, estará completo. você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o que, por qualquer coisa que seja, no momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas geralmente as mulheres estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos e outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. não importa. Se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. é preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então, alguém disse, se afasta um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você. As secreções da pineal na terminologia yógica é chamada de amruta porque quando ela começa você diz que se alguém estiver realmente disponível você estará disponível para eles para além da sua lógica. Então, se alguém nesta sala estiver realmente disponível você pode ler sua mente? Ou digamos que eu esteja em Shimla pensando em você e estiver realmente disponível? Ah, sim, por favor, me inicie ou me guie. Você ficará sabendo disso? Então, se posso ler sua mente? Eu não desperdiço meu tempo lendo a mente das pessoas porque eu não leio nem a minha mente porque ela é uma lata de lixo porque o que está em sua mente você tem escolha sobre o que está em sua mente? Desde a infância tudo o que você está exposto o que vê o que ouve o que cheira o que prova tudo está em sua mente, não é? A sua mente é a lata de lixo da sociedade. Você não tem escolha. se essa pessoa falar eu vou aceitar se aquela pessoa falar eu não vou aceitar você tem essa escolha? Se eu lhe maltratar você se lembrará muito mais do que se eu disser coisas boas para você sim ou não. Alô? Então, é uma lata de lixo ela recebe tudo você pode escolher o que usar e o que não usar essa escolha você tem se você não estiver em um estado reativo mas você não tem escolha sobre o que está na sua mente, não é? Simplesmente tudo a que você foi exposto está lá na sua mente. As pessoas que estão ocupadas espalhando mentiras pelo mundo falam sobre uma mente pura como uma lixeira pode ser pura como uma lata de lixo pode ser pura se você remover metade do cérebro mente pura do contrário tudo o que você acumulou está lá a escolha do que usar e do que não usar essa é sua escolha Alô? Isso os diferencia uns dos outros uma pessoa escolhe as coisas certas outra pessoa escolhe aleatoriamente qualquer coisa sendo assim suas personalidades se determinam mas você realmente tem uma escolha sobre o que conter em sua mente? Toda a sujeira do mundo está na mente não é? Você não tem escolha sobre o que guardar na sua mente se você pensar eu não deveria guardar isso somente isso ficará Agora um teste para todos vocês apenas fechem os olhos por 10 segundos vocês não devem pensar em macaco ok? Nenhum macaco por 10 segundos somente macacos não é? Então estou dizendo que você não tem escolha tudo o que é bom e ruim e sem sentido tudo o que chegou até você está na sua mente você não pode escolher você não consegue escolher o que guardar você só consegue escolher o que usar essa escolha também muitas pessoas perderam então não fale sobre ler a sua mente eu não quero caminhar por toda essa sujeira alô? eu não caminho nem pela minha mente muito menos pela sua mas a questão básica é outra eu só estou implicando com algo secundário devo lhe dizer isto eu já iniciei mais pessoas no mundo que nunca encontrei do que pessoas que encontrei eu encontrei alguns milhões de pessoas mas eu iniciei muitas muitas vezes mais pessoas que nunca encontrei elas nunca me viram elas nunca souberam nada sobre mim apenas se elas estiveram num momento de absoluta disponibilidade nós não perderemos a oportunidade então o que absoluta disponibilidade significa é que você está consciente e você não tem vontade própria você simplesmente está aqui se você estiver assim em Simla não importa se você está em Simla ou no Polo Norte não importa porque a consciência não tem distância você está falando sobre estar na mesma sala isso é somente um problema do corpo seu corpo está aí meu corpo está aqui isso é bem claro este é o meu corpo esse é o seu corpo esta é a minha mente essa é a sua mente claro aqui e ali isso pode se sobrepor podemos concordar um pouco mas esta é a minha mente essa é a sua mente você nunca encontrou outra pessoa cuja mente fosse exatamente igual a sua você já? você achou isso quando estava apaixonada mas no momento em que se casou você percebeu que eles têm sua própria mente olá? não você é jovem provavelmente não sabe isso vai acontecer então esta é a minha mente este é o meu corpo esse é o seu corpo essa é a sua mente essas coisas agora estão pelo menos por enquanto distintamente separadas mas quero que você entenda não existe tal coisa como minha vida e sua vida você guarda um pouquinho da mesma coisa eu guardo um pouquinho da mesma coisa é como em Simla você cresceu em Simla? em Simla você soprava bolhas de sabão quando estava na escola ou algo assim? soprava supunha que você e eu hoje faremos uma competição de bolhas de sabão você e eu vamos soprar bolhas de sabão minha bolha é deste tamanho a sua é deste então eu digo veja olha isso essa bolha grande é minha bolha ela se foi então eu não digo este é o meu ar aquele é o seu ar enquanto a bolha se mantém essa é a minha bolha aquela é a sua bolha simples assim este é o meu corpo esse é o seu corpo agora no momento em que se rompe não existe isso de minha vida e sua vida é uma só vida então você vai experienciar isso ou vai acreditar nas bobagens que estou falando? essa é a única questão se você experienciar isso depois disso eu não preciso lhe dizer seja legal com a pessoa que está sentada ao seu lado não a roube não a mate não faça isso não faça aquilo você precisaria disso? alguém lhe disse esse dedinho é um dedinho indefeso não o corte não o decepe não o martele alguém lhe disse? por que você está cuidando dele? por que você experiencia isso como uma parte de si mesmo? se você experienciasse toda a vida como parte de si mesmo então nada seria necessário em todos os lugares está conectada então estou dizendo em Simla ou onde você quiser se você simplesmente sentar-se lá não como um homem não como uma mulher não como uma pessoa apenas como vida estaremos sempre esperando você deve fazer engenharia interior existe um programa chamado engenharia interior podemos fazer algo somente se você estiver comprometida porque não queremos oferecer isso para pessoas que não valorizem isso porque isso é uma ferramenta tremenda milhões de vidas foram transformadas com isso tem uma sessão online de sete dias existem em todas as línguas em inglês é com a minha voz em outras línguas é dublado sete passos simples que você toma para desfazer sua mente depois existe uma prática simples que precisa ser feita mais diretamente que se chama Shamba Vimahamudra o que isso faz com você é se você se sentar aqui seu corpo está aqui sua mente ali o que é você está um pouco distante dessas duas coisas é verdade que você acumulou esse corpo em um período de tempo? alô? você o acumulou é verdade que você também acumulou o conteúdo da sua mente? sim o que você acumula pode ser seu não pode nunca ser você, não é? de repente, se eu pegar este vaso e disser este é o meu vaso você vai pensar Sadgru está com algum problema mas todos dizem que ele é sábio vamos ouvir um pouco mais depois de algum tempo eu digo isto sou eu então você dirá vamos embora no instante que eu disser isto sou eu você saberá que isto é um caso sério mas isso está acontecendo com você todos os dias a comida chega no seu prato você diz esta é a minha comida você come então diz isto sou eu é um caso sério, não é? alô? alô? loucura ou não? no momento em que você acredita que o que não é você é você então você está no campo da loucura seu único conforto agora é que todo mundo é assim simplesmente assim que é em um hospício apenas o médico é louco no hospício sabia? os outros são apenas normais sim estou dizendo suponha que você pegue esses dois dedos e comece a ferir seus olhos vamos pensar que há alguma doença, não é? alô? sim ou não? se você começar a se machucar todos os dias você usa o afiado da sua mente e fica se cutucando há uma doença ou não? é só isso se você está causando qualquer sofrimento para si mesmo isso é loucura mas só que todo mundo é dessa maneira esta é a vantagem agora isso é um disfarce todo mundo ser assim não torna isso normal? alô? não, eu não acho que isso é normal então se você for uma vida normal mesmo que por um momento nós te alcançaremos em Simla naquela 99999 qual é a frequência? não, sem aquela frequência nós alcançaremos no 100 obrigado, muito obrigado sempre que as pessoas se comportam de maneira irracional elas pensam que espíritos assumiram o controle é por isso que elas nunca se endireitam o primeiro passo que você precisa ver é isso você não sabe onde está mas ele apronta o tempo todo, não é? se você perceber isso os momentos de horror vão diminuir por si só você não tem que fazer nada eu gostaria de perguntar sobre como lidar com o ego especialmente alguém do mundo ocidental de outra pessoa ou o seu? de outra pessoa ou o seu? eu e os outros como você pode superar isso e tentar ser um bom yogi? obrigada ah, podemos lidar com isso em um instante apenas me mostre onde ele está e eu disparo contra ele na hora onde está? eu não sei como você sabe que ele está lá? pelo comportamento talvez você apenas seja desagradável? na verdade eu não sei não veja, é assim sempre que você se comporta de maneira agradável qual é o seu nome? hã? Alian? Bayan? ok sempre que você se comporta de maneira agradável você é Bayan sempre que você se comporta de maneira desagradável é o senhor ego é uma maneira segura de enganar a si mesma para o resto de sua vida? você só tem que ver isso é Isha Yoga você só tem que ver se você é agradável é você se você é desagradável é você se perceber isso você não vai gostar da parte desagradável de quem você é você vai tratar dela não há nada para lidar com você está sendo desagradável agora? não você só tem que permanecer assim só isso não é preciso nada basta apenas respirar de graça só isso para ser agradável é preciso alguma outra commodity para se tornar agradável? não 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 apenas oxigênio e só somente quando o oxigênio estiver escasso é que seu corpo pode se tornar desagradável do contrário você pode se sentar aqui e morrer agradavelmente de verdade? diga-me que outro ingrediente você precisa para ser agradável? nada? não é somente porque você pensa que existe outra entidade que a torna desagradável como o ego é o mesmo que dizer estou possuída sempre que pessoas se comportam de maneira irracional elas pensam que espíritos assumiram o controle não elas não querem ver que são pessoas irracionais é por isso que elas nunca ficam bem é por isso que elas nunca se endireitam o primeiro passo que você precisa ver é isso se eu sou agradável sou eu se eu sou desagradável sou eu se eu sou maravilhoso sou eu se eu sou horrível sou eu se você vir isso você vai acabar com seus horrores de forma bastante eficiente você não pode ficar com eles por muito tempo porque é um outro espírito chamado ego é um duende chamado ego isso segue 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 sem parar veja este é um truque muito bom você fez uma pergunta sobre o ego então eu pergunto onde ele está você diz eu não sei esse é um truque muito bom você não sabe onde está mas ele apronta o tempo todo não é? então é um truque não existe ego existe apenas você às vezes agradável às vezes desagradável às vezes bonito às vezes horrível se você perceber isso os momentos de horror vão diminuir por si só você não tem que fazer nada você simplesmente não precisa fazer nada se você perceber que sou eu quem está sendo horrível aquilo vai começar a diminuir você acha eu sou horrível por causa do meu ego ou geralmente por causa de alguém isso nunca vai acabar você permanecerá um horror pelo resto de sua vida ou talvez para além dela e talvez além sabe você pode achar um emprego no inferno veja essa é uma boa coisa de ser horrível se você se torturar com eficácia e a todos ao seu redor eles podem lhe dar um emprego no inferno no céu não há emprego porque não há nada para fazer eles não vão me escolher para um emprego no inferno eu realmente tenho que ser duro com as pessoas daí então talvez eles darão mas você encontrará emprego caso não pare de se enganar com esse negócio de ego é melhor estar desempregado no inferno estou lhe dizendo todo mundo vai ficar bem se você ficar desempregado no inferno não é? então por favor não comece a treinar aqui para um emprego no inferno não comece a praticar a desagradabilidade aqui porque você acha que está praticando para um futuro emprego depois de morrer pelo menos vamos tirar umas férias agora muito trabalho pessoas que não têm nada para fazer agora ou pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa que vale a pena agora estão procurando trabalho para depois da morte não, não faça tudo que você tem que fazer agora depois da morte vamos tirar umas férias você deve estar tão agradável e emprestável que ninguém lhe dará um emprego Sadguru nós como estudantes ficamos longe de nossos lares do conforto familiar e emocional em termos de nossas carreiras saímos em busca de pastos mais verdes com isso buscamos companhia no sexo oposto algumas pessoas entram em relacionamentos que gradualmente progridem para a intimidade física Sadguru então a questão é por que nós enquanto geração não podemos discutir isso abertamente ou o sexo antes do casamento ainda é um tabu veja isso não é um tipo de prescrição isso é uma necessidade individual agora devemos entender o seguinte nesta sociedade lidávamos com a sexualidade humana da seguinte forma antes de uma menina atingir a puberdade elas eram nomeadas este é o menino com quem você vai se casar na idade de 6 ou 7 anos eles não se casam mas dizem sempre para ela o filho do seu tio esse rapaz você vai casar com ele você vai casar com ele dizem para ele você vai casar com ela então eles não se viam não se conheciam não tem nada acontecendo mas emocionalmente eles estão vinculados antes que se tocassem fisicamente queriam que estivessem emocionalmente ligados de uma forma poderosa então esta é a técnica da cultura a forma como lidavam com isso então quando você alcança ou atinge a puberdade quando o seu corpo desabrocha para certas possibilidades nesse momento suas emoções já estão com alguém então você maneja o seu corpo você não se descontrola porque suas emoções já estão vinculadas a alguém então quando elas chegam aos 15 e 16 a garota se casa quando eles chegam aos 17 e 18 o rapaz se casa eles vão trabalhar na agricultura ou no comércio ou qualquer que seja a atividade deles então um aspecto importante da vida da juventude está resolvido uma coisa é o emocional outra coisa é a necessidade física ambos estão resolvidos desde cedo e é claro naquele tempo os filhos chegavam dentro de um ou dois anos então eles se engajavam e se ocupavam e eles a vida seguia certo? hoje em dia nossas vidas mudaram porque quando você termina os estudos a maioria das pessoas tem no mínimo 24, 25 anos de idade doutorado quer dizer 30 anos o que? 35? eu não sei depende de quão bonzinho é o seu professor então vamos dizer o tempo médio de estudo é de 25 anos de idade até conseguirem um emprego e se acomodarem em algum lugar com segurança financeira razoável 30 anos de idade certo? o pico da função hormonal humana é entre 15 e 30 anos você não está ensinando as pessoas uma maneira assética de viver? você não está dando a elas algum sadhana no qual elas transformam suas energias em alguma outra possibilidade para alcançar outra coisa? não há nada disso e existe proximidade com o sexo oposto se você não quiser abordar isso então criará uma sociedade doentia uma sociedade muito doentia que infelizmente está encontrando expressão de formas violentas em nossa sociedade porque não abordamos as necessidades fundamentais de um ser humano a primeira coisa é a nutrição se cuidamos da alimentação você deve entender que alimentação é sobrevivência uma vez que a sobrevivência tenha sido resolvida naturalmente a espécie isso nem é individual a espécie que você é anseia pela reprodução é assim que ela foi construída ela está ansiando pela reprodução porque isto é a sobrevivência da espécie se as pessoas não se reproduzirem não haverá raça humana não é? então seu corpo e sua mente pregam muitos truques como quando você olha para alguém e de repente você acha que aquela é a pessoa mais bonita de repente você acha que é a mais fantástica nós descobriremos isso mais tarde muitas coisas mas inicialmente tudo está enevoado veja, estou lhe dizendo digamos que você tenha entre 10 a 12 anos de idade você olha para as pessoas elas são bem normais de repente você fez 14 cada pequena curvinha no corpo de alguém é um mundo por si só simplesmente porque os seus hormônios começam a influenciar tudo de certa forma sua inteligência é sequestrada por seus hormônios agora isto não é para ser julgado como bom ou ruim isto é um processo natural pode haver algumas pessoas que vão para além disso é fantástico para elas se puderem ir além disso elas não são compulsivas com isso elas foram para além disso fantástico para aquela pessoa mas se você espera que a sociedade inteira vá além você é apenas estúpido tal coisa não acontece então definitivamente o debate sobre quando e como a sexualidade deve acontecer tem que existir mas hoje ainda temos um certo aspecto cultural em nós que somos um grupo emotivo nós ainda somos um grupo emotivo as pessoas sofrem imensamente quando as coisas acontecem sem as emoções necessárias muitas pessoas pelo menos pode haver algumas pessoas que estão acima disso mas muitas pessoas sofrem então para nosso país para nossa sociedade como lidar com isso sem causar uma grande disrupção na estrutura da sociedade isso é algo que devemos discutir você deve pesquisar sobre isso como fazê-lo a confiança deve empoderar as pessoas a confiança não deve limitar as pessoas essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro a confiança deve ser uma forma de libertar as pessoas não é? Namaskar Ansadguru esta é uma pergunta sobre confiança suponha que uma pessoa rompa com a sua confiança várias vezes como podemos voltar a confiar nela? se você for estúpido você pode fazer o que quiser você precisa entender confiar não significa que as pessoas tenham que se comportar da maneira que você espera que elas se comportem confiar significa que independente do que elas façam tudo bem com você se você tiver chegado a tal estado do contrário não use uma palavra tão forte como confiança confiar significa que elas devem fazer o que você espera que elas façam isto é um certo aprisionamento a sua confiança a confiança deve empoderar as pessoas a confiança não deve limitar as pessoas, não é? então a sua ideia de confiança é mantê-las do jeito que você quer que elas sejam veja confiança, traição isso ou aquilo funciona não entre nessa bobagem toda apenas use o seu bom senso veja este é o maior erro que eles cometeram sempre lhe disseram para ser bom quando você é bom você tem todas essas expectativas em relação aos outros veja antes de tudo eles disseram a você que Deus é bom Deus é compaixão Deus é amor Deus é tantas coisas deixe para lá o que as outras pessoas lhe disseram digamos que você não saiba nada dessas bobagens vindas dos outros você esteve atento à criação você olhou cuidadosamente para uma flor uma coisa que você pode ver é que o que quer que tenha criado isso é de uma tremenda inteligência, não é? sim ou não? não necessariamente é algo tão agradável como uma flor preste atenção a uma formiga rastejando por aí a maneira que ela foi criada uma incrível inteligência ou não? sim ou não mas ninguém lhe disse que Deus é inteligência se eles tivessem dito que Deus é inteligência nós teríamos um mundo mais sensato portanto não não entrem nesse negócio todo de confiança maneje sua vida e seus relacionamentos de forma sensata porque essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer e simplesmente dificuldades acontecerão dificuldades intermináveis acontecerão confiança significa confiar em alguém significa que o que quer que ele esteja fazendo eu confio nele não confiar nele significa que ele deve fazer apenas o que eu espero que ele faça isso não é confiança isso é uma prisão discreta sabe? isso ainda não chegou na Índia talvez mas em todos os outros lugares eles tem coleiras para cachorro coleiras eletrônicas e não mais correntes o cachorro ficará sempre ali ele nunca sairá do limite porque se ele cruzar aquele limite ele levará um choque ok? e nos Estados Unidos tornou-se muito comum ele só corre dentro do seu quintal ele não corre para nenhum outro lugar sem cerca sem corrente mas o cão não pode correr para fora porque se ele pisar fora por que vocês estão fazendo essas caras? isso é chamado Lakshmanareka na Índia se você cruzar isso haverá problema então é disso que ela está falando em nome da confiança se você cruzar isso haverá problemas não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro se você realmente confia em alguém o que quer que ele faça ele pode estar fazendo de acordo com o seu entendimento de vida todos estão trabalhando de acordo com sua inteligência e seu entendimento não é? sim no momento provavelmente isso é tudo que eles são capazes de fazer se você puder fazê-los evoluir para um outro ponto fantástico se você não puder então você deve ver o que poderá ser feito mas não use tais palavras como confiança a confiança não deve se tornar uma maneira de capturar as pessoas a confiança deve ser uma maneira de libertar as pessoas não é? Namaskar Ansadguru esta é uma pergunta sobre confiança suponha que uma pessoa rompa com a sua confiança várias vezes como podemos voltar a confiar nela? a confiança deve empoderar as pessoas a confiança não deve limitar as pessoas essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro a confiança deve ser uma forma de libertar as pessoas não é? se você for estúpido você pode fazer o que quiser você precisa entender confiar não significa que as pessoas tenham que se comportar da maneira que você espera que elas se comportem confiar significa que independente do que elas façam tudo bem com você se você tiver chegado a tal estado do contrário não use uma palavra tão forte como confiança confiar significa que elas estevem atento à criação você olhou cuidadosamente para uma flor uma coisa que você pode ver é que o que quer que tenha criado isso é de uma tremenda inteligência não é? sim ou não? não necessariamente é algo tão agradável como uma flor preste atenção a uma formiga rastejando por aí a maneira que ela foi criada uma incrível inteligência ou não? sim ou não? mas ninguém lhe disse que Deus é inteligência se eles tivessem dito que Deus é inteligência nós teríamos um mundo mais sensato portanto não não entrem nesse negócio todo de confiança maneje sua vida e seus relacionamentos de forma sensata porque essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer e simplesmente dificuldades acontecerão dificuldades intermináveis acontecerão confiança significa confiar em alguém significa que o que quer que ele esteja fazendo eu confio nele não confiar nele significa que ele deve fazer apenas o que eu espero que ele faça isso não é confiança isso é uma prisão discreta sabe? isso ainda não chegou na Índia talvez mas em todos os outros lugares eles têm coleiras para cachorro coleiras eletrônicas e não mais correntes o cachorro ficará sempre ali ele nunca sairá do limite porque se ele cruzar aquele limite ele levará um choque ok? e nos Estados Unidos tornou-se muito comum ele só corre dentro do seu quintal ele não corre para nenhum outro lugar sem cerca sem corrente mas o cão não pode correr para fora porque se ele pisar fora por que vocês estão fazendo essas caras? isso é chamado Lakshmanareka na Índia se você cruzar isso haverá problema? então é disso que ela está falando em nome da confiança se você cruzar isso haverá problemas? não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro se você realmente confia em alguém o que quer que ele faça ele pode estar fazendo de acordo com o seu entendimento de vida? todos estão trabalhando de acordo com sua inteligência e seu entendimento, não é? sim no momento provavelmente isso é tudo que eles são capazes de fazer se você puder fazê-los evoluir para um outro ponto fantástico se você não puder então você deve ver o que poderá ser feito mas não use tais palavras como confiança a confiança não deve se tornar uma maneira de capturar as pessoas a confiança deve ser uma maneira de libertar as pessoas não é? sempre que as pessoas se comportam de maneira irracional elas pensam que espíritos assumiram o controle é por isso que elas nunca se endireitam o primeiro passo que você precisa ver é isso você não sabe onde está mas ele é pronto o tempo todo, não é? se você perceber isso os momentos de horror vão diminuir por si só você não tem que fazer nada eu gostaria de perguntar sobre como lidar com o ego especialmente alguém do mundo ocidental de outra pessoa ou o seu? de outra pessoa ou o seu? eu e os outros como você pode superar isso e tentar ser um bom yogi? obrigada ah, podemos lidar com isso em um instante apenas me mostre onde ele está e eu disparo contra ele na hora onde está? eu não sei como você sabe que ele está lá? pelo comportamento talvez você apenas seja desagradável na verdade eu não sei não veja, é sim sempre que você se comporta de maneira agradável qual é o seu nome? hã? alian? baian? ok sempre que você se comporta de maneira agradável você é baian sempre que você se comporta de maneira desagradável é o senhor ego é uma maneira segura de enganar a si mesma para o resto de sua vida você só tem que ver isso é isha yoga você só tem que ver se você é agradável é você se você é desagradável é você se perceber isso você não vai gostar da parte desagradável de quem você é você vai tratar dela não há nada para lidar com você está sendo desagradável agora? não você só tem que permanecer assim só isso não é preciso nada basta apenas respirar de graça só isso para ser agradável é preciso alguma outra commodity para se tornar agradável? não 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 apenas oxigênio e só somente quando o oxigênio estiver escasso é que seu corpo pode se tornar desagradável do contrário você pode se sentar aqui e morrer agradavelmente de verdade? diga-me que outro ingrediente você precisa para ser agradável? nada? não não é somente porque você pensa que existe outra entidade que a torna desagradável como o ego é o mesmo que dizer estou possuída sempre que pessoas se comportam de maneira irracional elas pensam que espíritos assumiram o controle não elas não querem ver que são pessoas irracionais é por isso que elas nunca ficam bem é por isso que elas nunca se endireitam o primeiro passo que você precisa ver é isso se eu sou agradável sou eu se eu sou desagradável sou eu se eu sou maravilhoso sou eu se eu sou horrível sou eu se você vir isso você vai acabar com seus horrores de forma bastante eficiente você não pode ficar com eles por muito tempo porque é um outro espírito chamado ego é um duende chamado ego isso segue, segue, segue sem parar veja este é um truque muito bom você fez uma pergunta sobre o ego então eu pergunto onde ele está você diz eu não sei esse é um truque muito bom você não sabe onde está mas ele apronta o tempo todo não é? então é um truque não existe ego existe apenas você às vezes agradável às vezes desagradável às vezes bonito às vezes horrível se você perceber isso os momentos de horror vão diminuir por si só você não tem que fazer nada você simplesmente não precisa fazer nada se você perceber que sou eu quem está sendo horrível aquilo vai começar a diminuir você acha eu sou horrível por causa do meu ego ou geralmente por causa de alguém isso nunca vai acabar você permanecerá um horror pelo resto de sua vida ou talvez para além dela e talvez além você pode achar um emprego no inferno veja essa é uma boa coisa de ser horrível se você se torturar com eficácia e a todos ao seu redor eles podem lhe dar um emprego no inferno no céu não há emprego porque não há nada para fazer eles não vão me escolher para um emprego no inferno eu realmente tenho que ser duro com as pessoas daí então talvez eles darão mas você encontrará emprego caso não pare de se enganar com esse negócio de ego é melhor estar desempregado no inferno estou lhe dizendo todo mundo vai ficar bem se você ficar desempregado no inferno não é? então por favor não comece a treinar aqui para um emprego no inferno não comece a praticar a desagradabilidade aqui porque você acha que está praticando para um futuro emprego depois de morrer pelo menos vamos tirar umas férias agora muito trabalho pessoas que não tem nada para fazer agora ou pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa que vale a pena agora estão procurando trabalho para depois da morte não, não faça tudo o que você tem que fazer agora depois da morte vamos tirar umas férias você deve estar tão agradável e imprestável que ninguém lhe dará um emprego por lá namaskaram sakuru eu gostaria de saber a verdade sobre o aumento do vício e do uso de álcool na minha geração na minha jovem geração crianças muito jovens crianças na escola estão começando a usar drogas como um porto seguro como uma fuga para elas e isso é muito assustador e perigoso eu gostaria de saber por qual motivo você acha que as crianças estão fazendo uso disso e qual você acha que seria a melhor forma a mais orgânica de tirar as pessoas disso eu gosto do seu nome eu sempre gostei muito das najas e se você não sabe disso o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade há muitas razões uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência quando as pessoas saem do modo de sobrevivência elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador se isso não acontecer a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade é por isso que é muito importante que mesmo que os pais sejam ricos os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade nesta cultura até mesmo os reis mandavam seus filhos para Gurukula onde estudavam com outras crianças onde todos viviam em condições bem básicas porque o senso de disciplina necessário de envolvimento e de engajamento com a vida precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém caso contrário a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça e é isso o que está acontecendo com essa geração e a outra razão é porque hoje em dia ambos os pais estão em grande parte trabalhando nos primeiros anos a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa então naturalmente vários desvios acontecem e não fazem atividade física suficiente quando você não gosta da condição física do seu corpo então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema então a intoxicação se torna o único caminho e atualmente as drogas não são apenas intoxicação elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas portanto a geração de forma maciça está se movendo para esse caminho e outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que em suas mentes os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso mas por muito tempo tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades agora os céus estão desmoronando então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo portanto desta forma existem muitos aspectos fundamentalmente não há nenhum não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência isso por si só aumenta a necessidade de intoxicação quais são as soluções é muito muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes outras atividades que os envolvam com a natureza como trilhas escalada natação alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo arte música eles devem se apaixonar por alguma coisa eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto da sua emoção da sua consciência quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente dos prazeres do seu intelecto aguçado dos prazeres da emoção dos prazeres da sua consciência então se entregar aos prazeres do corpo naturalmente isso cairá de forma drástica portanto é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas mas devemos entender isso que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito os filmes estão promovendo isso em todos os lugares é como se fosse uma coisa social a menos que você beba você não serve pra nada as pessoas me perguntam sadguru você bebe eu digo sim eu bebo água elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha só água sim a bebida mais fantástica que você poderia beber é água pois este corpo é feito de água não de álcool este corpo é 70% água definitivamente não de álcool mas acima de tudo eu sou um caso diferente pois encontrei dentro do meu sistema como sendo este a melhor fábrica de químicos se você quiser se intoxicar você pode gerar isso de dentro um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e super consciente ao mesmo tempo esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens é por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo o mundo se você entrar em certos estados dentro de si mesmo conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar ao mesmo tempo você permanecerá super consciente e isso fará milagres à sua saúde ao seu bem estar é hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada nós temos os meios para isso para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso a menos que você dê a eles uma alternativa eles voltarão para a garrafa eles voltarão para a pílula neste momento para ser saudável você precisa de química para estar em paz você precisa de química para ser alegre você precisa de química para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo você precisa de ajuda química então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente a próxima geração que nós produziremos será em muitos aspectos menos do que nós somos isso é um crime contra a humanidade todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário a próxima geração